A reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença dos deputados Mauro Tramonte, deputado Bosco e deputado Bernardo Mucida. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da assessoria do gabinete do senador Carlos Viana, do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento número 8.410, de 2021, publicado no Diário Legislativo, de 27 de agosto de 2021. Quatro ofícios do senhor Reinaldo Pazenini Filho, da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 10.150, 10.151, 10.152 e 10.153, de 2021, publicados no Diário Legislativo, de 27 de janeiro de 2022. E-mail da senhora Isabela Andrade, coordenadora de comunicação da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, encaminhando considerações da entidade sobre a necessidade de adequações no texto proposto pelo Grupo de Trabalho Minera da Câmara dos Deputados para o novo Código de Mineração, publicado no Diário Legislativo, de 16 de dezembro de 2021. Ofício do vereador Paulo Henrique Cristi da Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando a intercessão da Comissão de Minas e Energia perante a Agência Nacional de Energia Elétrica, com vistas à suspensão da taxa de escassez hídrica no âmbito do Estado, publicado no Diário Legislativo, de 27 de dezembro de 2022. Ordem do dia. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e o submeterá à votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, requerimentos oriundos do plano de trabalho do Fiscaliza Mais 2022. Requerimento de comissão nº 11.824, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, perdão, inciso 3º, a linha E do Regimento Interno, seja encaminhado ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre diferenças entre dados constantes nos relatórios de arrecadadores da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, CEFEM, disponíveis no site da agência e na plataforma observatório CEFEM. Requer-se ainda o encaminhamento formal a cada bimestre dos dados de arrecadação mensal de CEFEM provenientes da exploração dos minérios de ferro, ouro e nióbio no Estado de Minas Gerais e de distribuição mensal das cotas-partes da CEFEM para o Estado de Minas Gerais e para o conjunto dos municípios mineiros, por produto minérios de ferro, ouro e nióbio, de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Minas e Energia no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho elaborado para este fim. Deputados. Rafael Martins, presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Bernardo Mussida, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Arnaldo Silva, deputado Leonidio Bolsas. Justificação. O presente requerimento tem por objeto que a Agência Nacional de Mineração, ANM, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, responsável por baixar normas, exercer a fiscalização, arrecadar, constituir e cobrar crédito sobre a compensação financeira pela exploração mineral, CEFEM, informe a esta comissão sobre as diferenças nos valores arrecadados por esta compensação financeira. Isso porque, nos dois sistemas informativos dessa arrecadação, um no site da Agência e outro recém-implementado, denominado Observatório CEFEM, trazem números díspares. O pedido de informações contempla ainda a solicitação a esta autarquia para que forneça bimestralmente os dados de recolhimento da CEFEM provenientes dos minérios de ferro, ouro e nióbio no Estado de Minas Gerais, bem como a distribuição mensal das cotas partes do Estado e dos municípios sobre os referidos minérios no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. Obter números corretos da compensação financeira de forma oficial da autarquia responsável será fundamental para que esta comissão avalie as políticas públicas ligadas ao tema, inclusive seus reflexos sobre a arrecadação da CEFEM, objeto do Fiscaliza Mais de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que a subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater as perspectivas e desafios para o setor mineral do Estado em 2022, com participação da Agência Nacional da Mineração, ANM, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDE, e do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática de Minas e Energia no âmbito do Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho elaborado para esse FLEM. Assinam deputado Arnaldo Silva, deputado Bosco, deputado Leonid Boças, deputado Rafael Martins, presidente da comissão, deputado Bernardo Mucida, vice-presidente. Justificação. A presente audiência de convidados tem o objetivo de compreender as potencialidades para 2022 da atividade mineral no Estado, suas perspectivas e seus desafios frente aos cenários nacional, internacional e do próprio Estado, principalmente, mas não somente, dos minérios de ferro, ouro e nióbio. Entender esses cenários ajudará na formulação e na avaliação de políticas públicas ligadas ao tema, inclusive, seus reflexos sobre a arrecadação do SEFEM, objeto Fiscaliza Mais, 2022. Em votação, os requerimentos. Os deputados ou deputada que desejar rejeitar o requerimento devem se manifestar oralmente. Em votação. Aprovado os requerimentos. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Bernardo Mucida. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de Minas e Energia. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados com a presença de representantes da Vale S.A., prefeito de Itabira e Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais do Brasil, a MIG, para discutir a inclusão de compromisso na política de ESG da empresa Vale, que garanta efetivo investimento nos municípios mineradores de forma ampla e no município de Itabira, de forma específica, para buscar soluções aos danos provocados pela extração minerária, bem como garantir o desenvolvimento econômico após o fechamento das minas. Sala das Comissões, 3 de março de 1922, deputado Bernardo Mucida, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia. Justificação. Conforme informado pela própria Vale S.A. em seu relatório 20F, apresentado ao mercado de capitais, a exaustão das minas de Itabira está prevista para o ano de 2031. A Vale, em sua agenda ESG, assume o compromisso de ser uma empresa sustentável, catalisadora de desenvolvimento local e agente global de sustentabilidade. Porém, os compromissos de reparação assumidos pela Vale S.A. em sua política de ESG limitam-se a Brumadinho, a Fundação Renova e aos territórios evacuados em virtude do risco de barragens. Não há nenhuma previsão de reparação aos demais territórios minerários. Convido autoridades para buscarmos soluções aos danos provocados pela extração minerária de forma ampla, especialmente Itabira, por ser berço da Vale e o primeiro grande município minerador com previsão de exaustão de suas minas, já para o ano de 2031, bem como garantir o desenvolvimento econômico do município após o fechamento das minas. Passo a presidência ao deputado Bosco para que proceda a votação. Assumindo a condução dos trabalhos desta sessão, coloco em votação o requerimento do deputado Sida os deputados que tenham uma manifestação ao contrário que se manifestem. Não havendo deputado que manifeste ao contrário, fica aprovado o requerimento. Devolvo os trabalhos ao deputado Carlos Mucida. Muito obrigado, deputado Bosco, pela presença. Aproveito para fazer a declaração de voto. Em relação ao requerimento que nós acabamos de aprovar, é fundamental fazer uma discussão aqui, na Assembleia Legislativa, na Comissão de Minas e Energia, sobre a política de ESG da empresa Vale. A Vale, maior mineradora do Brasil, tem sua origem no município de Itabira. Itabira, portanto, é berço da Vale. E o primeiro grande município minerador do Estado de Minas Gerais, com a previsão de exaustão das suas minas, já para o ano de 2031. Nós entendemos fundamental que a Vale faça um compromisso formal de reparação dos territórios minerados de uma forma ampla, começando por Itabira, por ser berço da empresa, e também esse primeiro grande município com a exaustão prevista, para que ela assuma esse compromisso de efetivo investimento, sobretudo em infraestrutura, em contribuir para que os municípios mineradores encontrem outras vocações e possam, portanto, diversificar a sua economia. Então, essa é a razão desse requerimento. Entendemos que, hoje, o ESG é uma métrica importante avaliada pelo mercado financeiro, que reflete, inclusive, no preço das ações e que precisa ser observado pela mineradora em suas atividades aqui no Estado de Minas Gerais. Portanto, essa é a razão da audiência, do convite para que a Vale, o prefeito Itabira, a Associação dos Municípios Mineradores possam participar desse encontro conosco na Assembleia e para que a gente possa encontrar soluções em conjuntos em busca da diversificação e da sustentabilidade. Obrigado. Indago aos demais deputados se há alguma matéria a ser apresentada na presente reunião. Bom, não havendo nenhuma nova matéria a ser apresentada, agradeço a presença do deputado Mauro Tramonte, deputado Bosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Anteios. 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 Obrigado.